Oi pessoal, como vai? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês essa florzinha aqui, olha só que linda que ela é. No meu catálogo vocês vão encontrar ela como Astrabru. Olha que coisa mais linda, para a gente estar usando como complemento de arranjo. Astrabru, linda, né? Aí você pode também estar fazendo de outra cor também, fica lindo. O frisador que eu usei foi esse aqui, olha. Olha que flor linda. E o bom é que a gente já frisa três flores ao mesmo tempo. Já ajuda bastante aí no nosso passo a passo, né? Para a folha, eu vou estar usando a folha da Astrabru. Você pode também estar usando essa folha aqui, para fazer folha de rosa. Essa folha tem um movimento muito lindo, pessoal. Olha só, ela depois de pronto. Que coisa linda. Olha só o movimento que tem essa folha. Eu frisei, recortei e pintei. O movimento já é o próprio frisador que dá. Fica muito lindo, pessoal. Muito lindo mesmo. E você pode estar usando essa folha, como eu disse, para fazer folha de rosa. Outro tipo de flor também, né? O frisador a gente tem que usar ele, diversas flores, não se prender a única flor, né? Recortei aqui um pedaço de EVA, um pouco maior que o frisador. Esse EVA que eu estou usando é de um milímetro e meio. Vou estar aquecendo aqui no brilho. Para fazer o miolinho dessa flor, eu vou usar esse molde de silicone, 12 em 1. No caso, como a flor é pequena, eu vou usar esse daqui, ó. Esse pequenininho aqui. Eu fiz ele em biscuit. E olha só como que ele fica bonitinho. Pequenininho, pessoal. Aí você pode também fazer da cor que você preferir. O EVA já está bem aquecido. Coloco o peso do meu corpo em cima do frisador. Aguardando o EVA esfriar. E olha só que maravilha. Você frisa três flores ao mesmo tempo. Essa florzinha aqui para fazer de complemento de arranjo fica muito linda. Astar Brew. Vou frisar aqui a folha. Aquecendo aqui o EVA. É importante, pessoal, que o EVA esteja bem aquecido. O seu frisado ficar bem bacana. Quanto mais você aquecer o EVA, mais bonito vai ficar a frisagem. Aí você coloca o peso do seu corpo em cima do frisador, aguardando o EVA esfriar. Olha, pessoal, que coisa linda esse frisado. Para recortar é só você vir aqui na lateral acompanhando a marcação que o frisador deixou. Você vai perceber que essa folha tem um movimento muito lindo. Coisa linda. Olha, que coisa mais fofa. Olha o movimento dessa folha. Olha só que coisa linda. Imagina você fazer uma rosa e usar essa folha aqui. Vai ficar top, hein? Para recortar a florzinha, você vem aqui na lateral. Olha só como que é fácil. Olha só como que ela é pequenininha. Aí eu separei as pétalas aqui. Achei que ficou mais bonitinho, separando as pétalas. Aí aqui no cantinho eu venho arredondando aqui as pétalas da flor, tirando aquele biquinho do EVA. Com muito capricho, né? Com muito capricho, né? Com o nosso trabalho sair bem bonito. Você pode também estar usando essa flor aqui como complemento de arranjo. Pode estar fazendo aí de outras cores. Olha, que gracinha. Pequenininho. E o bom que você frisa três florzinhas ao mesmo tempo, né? Eu vou colar aqui o meu pistilo, feito de biscuit. Aí para pintar, você que vai escolher a maneira que você vai querer pintar essa flor. Eu botei azul escuro devido ao nome, né? Astar Blue. Mas você pode também estar pintando aí de outra cor também. Eu vou estar usando aqui a anelina na cor azul marinho. Vou mergulhar a minha flor aqui na anelina. E olha só como que ela ficou bonita. Ficou bacana, hein? Top. Para fazer o galinho, aí você vai colocar a quantidade de flor que você vai querer. Eu estou fazendo a minha desse jeito. Estou colocando aqui várias flores. E vou prender aqui com a fita floral. Mas a maneira de montar, aí cada um vai montar da sua maneira, né? Eu vou abrir aqui as florzinhas. Gente, imagina essa flor aqui para você fazer de complemento de arranjo. Ou buquê de noiva. Ficar lindo, né? Ficou bacana. Fiz aqui... Cinco galhinhos. Vou montar nesse arranjo, aí nesse vaso aqui. Eu tenho disponível para venda também o molde de silicone desse vaso. Caso você queira, é só você estar chamando o representante aí no cantinho do vídeo e eles vão estar atendendo vocês. Esse vaso é feito de gesso. Esse vaso é feito de gesso. Muito fácil de fazer também. No meu canal eu tenho passo a passo mostrando como que eu fiz esse vaso. Você vai encontrar ele como o vaso romano. Eu vou estar usando aqui um pedaço de argila. Mas você pode também estar usando gesso. Fazer aqui uma bolinha para ele colocar no vaso. Eu achei essa argila na loja baratinho. E aí eu comprei. Nossa, muito bom de trabalhar com argila também. Mas nem sempre eu vou trabalhar com argila. Porque hoje isso é bem mais barato. Vou lavar minha mão e já volto para mostrar para vocês como que ficou a montagem. Olha só, pessoal, como que ficou bacana esse vaso. Esse azul ficou bem fechado, né? Mas aí você, se você quiser, você pode fazer um azul mais clarinho. Ou até mesmo fazer de outra cor. Mas eu, assim, eu gostei do resultado. Ficou bem bacana o arranjo. Ficou muito bonito. Espero também que você tenha gostado. O pesador que eu usei foi a folha Astar Blue. Muito linda. E a flor também. Olha só que coisa linda. Você frisa três florzinhas ao mesmo tempo. Olha só o molde. Doze em um. Coisa linda. Você faz doze tipos de miolinho de flor. Muito bacana, né, pessoal? Espero também que vocês tenham gostado. Forte abraço. Até o próximo passo a passo. L que eu me soube. Tchau. E aí 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 Amém.